Tudo bem, pessoal? Reverência, reverência, reverência. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela gentileza, pela preocupação com o Fari. Está tudo show de bola. Está fora, está fora, está fora. Mas quem está fora? O Grêmio age de maneira absolutamente correta, a comissão técnica, o departamento de futebol, decisão de Renato, Pai Nato, Deus Nato, Mito Nato. E está fora do jogo de domingo no Paço da Areia, Luizito Eugênio Soares. Luizito Eugênio Soares. E faz muito bem, porque nada contra o São José, pelo contrário, povo querido da Zona Norte, lá do Paço da Areia, o estádio Zequinha, sempre aconchegante. Mas aquela grama não tem as mínimas condições. Ela não é uma grama boa, sintética. O estádio é muito legal. É um estádio antigo, mas bem conservado. Mas a grama não é legal. E não dá para expor um jogador como o Luizito Soares, num gramado como aquele. E, além do mais, ele vem de três jogos seguidos. Sendo que o último, contra o Brasil de pelotas, ele jogou 90 minutos. Então está corretíssima a decisão. Joga Diego Souza. Mas ele tem reserva? Não tem. O Grêmio precisa mais um centroavante. Para grupo. Mas precisa. Agora que a gente vai sentir falta do Luizito, vai. Deus no comando sempre e não se briga nunca com a notícia.